Jogo contra o Manchester United de cara, olha a classificação aqui da Premier League, vem comigo, a gente tá na primeira posição com 66 pontos, temos 28 jogos, o City tem 28 jogos também, mas tá com 59 pontos. Ao contrário da última Premier League, essa aqui a gente caminha em mais tranquilo, dá pra tentar ser campeão e conquistar o bicampeonato. Outra coisa, eu falei pra vocês em outro vídeo, o nosso Chelsea dessa temporada é muito cascudo, é um time que é difícil de ser batido. Às vezes até pode tropeçar, mas raramente toma gol quando perde a 1x0, 2x1, é um time bem difícil, bem chatinho de se jogar. E a gente vai mostrando isso aqui na Premier League com 66 pontos aí na primeira colocação. O Manchester United que a gente vai enfrentar tá com 57, tá ali na briga. E olhando aqui o nosso contrato, se liga, pra renovar com o Chelsea, a gente conseguiu cumprir todos os requisitos ali obrigatórios. Tudo bem que o do cruzamento certos, eu acho que a gente não cumpriu a todo não, mano. Porque tem ali ó, tem uma barrinha e depois tem outra barra que não tá cumprida ainda. Então eu não sei se já valeria assim como tá agora, se eles aceitariam renovar o contrato ou a gente teria que fechar 74 cruzamentos certos mesmo. Vamos descobrir isso no final da temporada. Queria agradecer a vocês que estão assistindo a série, muito obrigado de coração, essa série só existe por causa de vocês, rapaziada. Muito obrigado mesmo e vamos pra cima. Mais um episódio, a gente tá cansadinho, o Merino vai ser titular, o Fofana também, ou seja, o Pochettino está inventando de novo. Que beleza. Vamos lá, botei o objetivo aqui pra gente tentar fazer um gol de fora da área, né, pra gente ganhar um bônus caso isso aconteça. E nos últimos jogos, né, a gente tem acertado bola na trave o tempo todo, mano, de fora da área. É um azar assim que tá nos perseguindo, espero que hoje não rogue isso. Bom, a bola do James, a gente consegue já botar na frente, aqui se manda. Tentei o passe, tentei o passe, era pra ter tentado chutado já, né, mano. Boa recuperação, boa recuperação, bora, bora, bora. Boa bola do Fofana. Agora a gente consegue botar na frente, tem o Smiley chegando. Vamos levar pro chute, colocadinho, ananda, pegou, que defesa. Ó o Enzo, tocou mal demais, Enzo, hein. Olha o Shaw, lateral esquerdo lá na ponta praticamente. E aí é a nossa mina ali, ó, é o nosso, mano. A gente tem que explorar o lado deles, a gente já viu, dois ataques que a gente deu por ali, a gente conseguiu chegar fácil. O lateral fica muito em cima, se liga, a gente tem muito espaço pra correr. Agora o zagueiro veio junto, hein, não deixou eu driblar, mas o time conseguiu dar o jeito, nem tanto. Vai, James, vai, James, passa. Boa bola, passou, passou. Vamos lá, lá vai ele. Lá vai ele, faz o cruzamento lá atrás. Vai o Mudry, que não conseguiu. Que bolão do Bruno Fernandes, de cabeça, mano. Bruno Fernandes chuta bem, hein. Fecha ele aí, rapaziada. Bora, minha zaga. Tem dois em cima, sobrou pra eles, correia, Sanches. E olha que eu já peguei no pé dele, né. O famoso bracinho curto, agora fez uma defesaça. Lá vem os caras de novo, mano. Uma liberdade ali impressionante. Boa. Tocou bem. Ó, esse lado deles aqui tá dando muito espaço. A gente tem que aproveitar, velho. Não é possível. A gente tem que fazer esse gol. A gente tem que fazer esse gol. Vamos. Que isso, velho. Como que pode? O Ananá tá jogando muito, o Ananá. Olha, mano, a gente bateu bem colocado, velho. Ele pegou muito bem. Vamos no escanteio. Cruzamento. Gol do Chelsea. E aí, hein? Se a finalização não tá funcionando, o cruzamento, ele é perfeito, velho. O cruzamento do primeiro pau, o Enzo aparece muito bem pra cabecear e o Ananá não consegue defender. 1 a 0, Chelsea. Boa bola de novo, ó. De novo, os laterais sobem. O volante aqui não dá o combate. Porque ele sobe também. E aí a gente vai pra cima assim, ó. E agora... Ai, mano, eu não tô conseguindo aproveitar essa jogada, velho. Ah, Antonizinho chegando. Tocou no Eriksen. Correia. Quase. Cara, por que que não saiu jogando, né, mano? Olha que bola. Foi um pouco forte, hein? Conseguimos salvar e bem, hein? Que isso, mano? Boa, boa, boa bola. Passou o Nuno Mendes. Dispara o Nuno Mendes. Bateu cruzado. Gol do Chelsea. Cara, que doideira. Mano, a gente salvou uma bola que se transformou em gol. Aquele nosso passe valeu muito. E aí o Nuno Mendes foi que nem um foguete, cara. E ele aproveita e chuta forte. Vence o Naná. 2x0. Que partida do Chelsea. Vamos lá. Talvez o último ataque do jogo. Se manda aí. Ele tá cansado. Vamos bater. Bateu forte. Pegou o Nuno Mendes. Eu queria fazer o meu, mano. Não é possível que a gente não vai conseguir marcar um gol nesse jogo. Era o último lance, basicamente. Dessa vez a gente bateu forte. O goleiro pegou de novo. Descantei. Cruzamento forte. Rapaz do céu. Tiraram, mano. Como pode. Como pode. Acabou o jogo. 2x0. Vitória muito boa. Contra o terceiro colocado. Aquela partida muito forte do Chelsea. Jogou bem o jogo todo. Só que, mano, a gente poderia ter balançado as redes, cara. Velho. Tudo bem. A gente teve 8.2. O melhor da partida foi o Nuno Mendes. A gente teve uma assistência. Mas, cara, a gente não conseguiu aproveitar aquelas oportunidades na cara do gol. Putz. Que triste. E no fim, não completei nenhum objetivo, né? De objetivos foi um jogo ruim. Mas aqui, ó. Vitória no clássico. E também temos outra coisa legal aqui. A gente ganhou o prêmio de jogador do mês, tá? Eu já botei aqui também. Diligente. Agora a gente tem um Crystal Palace. E a gente tem que ficar de olho nesse duelo aqui contra o Arsenal, tá? Daqui a duas partidas a gente vai enfrentar o Arsenal pela Liga dos Campeões. E o primeiro jogo vai ser na nossa casa. Vamos mandar aquele treinozinho básico maravilhoso pra recuperar a moral ali com o treinador, né? E olha só, mano. Nossa personalidade indiligente está chegando a 50%, velho. Como isso aqui tá demorando. 48%. Só faltam 2%. Só faltam 2%. A gente tá cansado. O Modric também tá cansado. E o time meio modificado, né? Lavia ali no meio campo. O Zieti no lugar do Nukuku. Fresneder. Eu acho que vai fazer a sua estreia, né? Ele foi contratado na última janela. Enfim, o time meio modificadão e o Jackson volta aí pra ser titular. Vamos lá. Bola rolando aqui já, hein? Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Estreia do nosso lateral aí o Fresneder, mano. Ó, já vai indo pra cima. Segura. Vamos tentar o cruzamento. Bola procurando o Jackson. Na verdade, não sei se era o Jackson. Acho que era. A gente conseguiu chegar já na área do Crystal Palace. Domina. Escapamos bem. Vai pro cruzamento. Vai lá no meio da área. Tira o Richards. Ih, rapaz. Ó, vamos procurando aqui. Que bolão, Modric. Que golaço. Que cruzamento foi esse, filho? Um, três. Dedo impressionante. O cruzamento mais perfeito. Acho que foi a nossa carreira. Mano, que golaço. Que gol absurdo. Que passe. Que cruzamento. E aí, o Modric também pegou bem, né, velho? Pegou bem na bola demais. Mano, olhando nessa câmera sensacional. Olha como a bola sai do goleiro. E vai perfeitamente no Modric pra ele fazer o gol. É, e o início do Chelsea amassando o Crystal Palace. Os cruzamentos ali. E o Modric, mano, o que foi isso, velho? Foi o nosso cruzamento mais perfeito aí da série. Com certeza, tá? Cruzamento perfeito. Batida na bola perfeita. E vem mais o Chelsea jogando a bola aqui. Olha o lateral que vai estreando. Jackson, tocou bem. A gente se manda. Faz o cruzamento de novo no Modric. Ele tenta. Deveria ter chutado, né? Mas, mano, o cruzamento foi tão perfeito que agora eu quero cruzar todas. Pô, recuperação de novo. Boa bola pro Jackson. Ele devolve. A gente domina. Escapa. O do correio foi bem. Mas o Chelsea recupera. Vamos ver o que vai rolar aí. Cai cedo. Lavia. Bola lá pro nosso latera. Ele devolve. A gente consegue o domínio. Poxa, não foi falta, mano. Eu não consegui fazer nada. Fiquei preso no jogador, mano. Na moral. A gente foi pra cima. Cruzamento lá pro outro lado de novo. Que isso. Vai, Jackson. Pegou o goleiro. A gente vai procurando esse passinho. Espero o lateral chegar. Olha pra ele. Ele devolve. Vamos tentar de fora da área. O chute na mão do goleiro. A gente vai levando de novo. Escapou bem. Colocadinho. Ia ser um lindo gol. A gente foi costurando, mano. Saiu o Matheus França, né? Não teve boa atuação. A gente tem a chance aqui no escanteio. Essa bola sempre é perigosa. Já aqui são quase. Vamos lá. Mais um. Mais forte agora no meio. Fofana consegue. Sobra no zagueirão. Ele manda pra fora. O Jornal só tá 1x0, né? Só tá 1x0. Tem que ficar ligado. Numa desce os caras conseguem achar aí um espaço. E aí, mano, a gente toma. Olha o chute. Não. Quase, velho. Primeira chegada deles praticamente. Boa bola. Boa bola. Vai, o Fresnel tá jogando bem, mano. Na estreia dele, ele tá jogando bem. Vamos ver que ele vai aprontar. Aí, aí vacilou, né? A gente vai indo. Vai levando. Vai levando. Ai, fui muito fominha, cara. Olha, não. Não, 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 não. Acaba, juiz. Nem dá o escanteio pros caras. Nem dá o escanteio pros caras. Cusamento. Nossa, na trave, mano. O que foi isso, velho? Quase que a gente tomou. No final. Tivemos uma boa partida, tá? Melhor do jogo aí, com nota 9. Completamos todos os objetivos também. Perfeito. E, bom, com a vitória, a gente chegou a 72 pontos. Olha só, mano. 7 pontos de diferença pro City, que é o segundo colocado. A gente tá numa fase muito forte aqui na Premier League. Não tem jeito. E agora vamos enfrentar o Borno e Malfe, que só tem 38 pontos. Deixa eu ver até onde eles estão. Estão ali, ó, na décima posição. Não estamos tão mal assim, não. Teve gente que me perguntou se os treinos só acontecem antes da partida. E é exatamente, mudou, tá? No outro, no FIFA antigo, né? Você podia treinar antes e tal, mas agora são só antes da partida. No caso, no dia do jogo. Só dá pra fazer os treinos no dia do jogo. A notícia boa é que chegamos ao nível 6 de personalidade. E, com isso, abrimos mais um espaço aqui pra adicionar um playstyle. Como ainda não liberaram esses dois que eu quero muito, que é incansável, e pé de vento. Vamos botar passe guiado. A gente já tem um passe muito forte, cruzamento. Então, vamos melhorar ainda mais isso. E o jogo vai ser fora de casa. Tá, o time tá cansado. E o próximo jogo é Champions League. Tinha que dar uma descansada aqui, mas não tem muito o que fazer. Passa, no mínimo, dois gols. Rousado esse objetivo. Mas eu fui nele, hein? Vamos ver se a gente consegue ganhar esse bônus. A gente já vai pra cima, ó. Consegue bem a finta. Tentei que fazer gol, hein? Vamos ver o que o time vai aprontar nesse primeiro ataque do jogo. Muito marcado. O Nukunku vai levando. Bateu. O que é isso? O goleiro aceitou. Vai lá. Gol. O Chelsea abre o placar no primeiro ataque, mano. O Nukunku foi levando. Foi levando. Arriscou o chute. E o goleirão aceitou. Aceitou. Rapaz, lá vem o time, hein? O Drake. Vai carregando. Conseguiu fazer a finta. Jackson. Ai, mano. Eu ia girar pro chute já, mas a marcação tava em cima. Hum, tem uma chance boa de fazer. Tocou bonito. Cara, que passe que ele deu de calcanhar. Mais um. Boa lá. Via. Brigou. Ficou ali com o Adams. Ah, mano. Que passe que ele achou. Ederson. Boa. Isso. É assim que tem que tirar essa bola, velho. Boa, Mudrick. Nem tão boa assim, né? Olha aí. Vai, time. Vai. Vai firme. Boa. Nuno Mendes joga muito, mano. É o Mudrick que não ganha uma também. Eu vou te contar, hein? Os caras vão ali. Ninguém pode dar um suporte, né? A gente vai tentar ajudar aqui, ó. Caramba, ele girou pra cima dos dois. Impressionante. Parece que quando a defesa não quer funcionar, não tem... Uh, que saída. Errado. Vamos lá, ganhamos o primeiro. Bolão pro Jackson. A gente rouba a bola. Bateu direita. Vai no concutente, chutar. Que doideira. O Wernemouth pressiona o Chelsea. Depois que a gente fez o gol, o time piorou 100%. Vambora. Eu não concluo aqui no meio, mas foi lá no Jackson. Que bolão pro Jackson. Calma lá, Jackson. Dá uma seguradinha aí, né, mano? Sei que isso tá numa fase boa, mas calma. Vamos ver se a gente melhora o segundo tempo. A gente tem que fazer gol, pô. Os caras chegando no cruzamento. Nuno Mendes ficou parado. E o Sanches pegou. Tem jogadinha curta. Pô, o Wernemouth vai se engraçando. Vai chegando firme. Não. Nossa, como é que não foi? Mano, como que não entrou? Olha o Garcia. Tem dois em cima. James chegou pra... Pra acabar com tudo. A gente tá cansado, mano. Porta. Bolão pro Jackson. Jackson já domina como ele gosta. Domingo no mal. Domingo no mal. Jackson geralmente domina bem essa aí, velho. E aí? Bolão. Vai chegando agora. Jackson bateu. Salva o goleiro. Lá vem eles de novo. O time não faz um bom jogo. Rapaz, toda hora é perigo. Foi tirado do cara. Mano, o jogo inteiro jogando na retranca aqui. Não conseguindo sair pro contra-ataque. O time não conecta uma bola certa. A gente não recebeu um passe mais ou menos lá na frente. Olha aí. Vai bater. Ai, meu Chelsea. Não, Chelsea. Não. Tava na cara que a gente ia tomar um empate, mano. Raidara. Mas tava na cara que a gente ia tomar um empate. O time jogando muito mal esse jogo, mano. A gente não recebeu um passe mais ou menos lá pra tentar alguma coisa. Tudo a gente teve que vir buscar. E um empate, né? Um empate aí. Um a um contra o Bonemalf. Só conseguimos um objetivo e aquela coisa, né, mano? A gente não tem conseguido marcar gols. Isso tá me irritando um pouquinho. A gente tem dado assistência. A gente tem um bom número de assistência. E gols marcados também. Mas, cara, tipo, esses últimos jogos eu sinto que o time não tá tão bem, né? O time tá cansado. Deve ser também. Olha a quantidade de jogos que a gente jogou nas últimas duas semanas. E a gente vai jogar ainda nesse mês. É muita coisa, né? O calendário tá muito complicado porque a gente jogou a Carabao Cup inteira. A gente tá jogando a Emirates Cup. A gente tá bem na Champions League. E temos a Premier League. Então, assim, tem muitos jogos. E isso tá deixando o time cansado. O time não tá rendendo bem. A gente não recebe aquelas bolas pra tentar a finalização. A gente tem que buscar o jogo o tempo todo. E isso deixa a gente longe do gol. Tudo bem que no primeiro jogo desse vídeo a gente teve oportunidade. A gente não conseguiu marcar. Mas não tá aparecendo tanto. Essa é a mais pura verdade. Mas o foco agora é aqui. Champions League. E, bom, quem não acompanhou o primeiro jogo das oitavas foi contra a Inter. E a gente teve inúmeras chances pra fazer gol. Quando eu falo a gente, foi o time. O Chelsea jogou muito bem. Só que venceu só de 1x0 o primeiro jogo. E aí, no segundo, foi um Deus nos acuda. Foi muito complicado. Fez falta demais. A gente aprendeu a lição. Eu espero. Então, se a gente tiver chance, a gente tem que fazer gol contra o Arsenal. Vencer de mais de 1x0 se isso for possível. Porque o jogo de volta sempre é muito difícil. E a gente tá brigando pela artilharia, né? O Ben Yeder já foi embora da Champions League. A Inter acabou caindo. A gente tá com oito gols na segunda posição com outros jogadores. E vamos nos preparar já pra esse jogo. Treino feito. E esse é o time. Esse é o time que vai pro jogo. Merino titular. Interessante. Enzo Fernandes cai cedo. Nenhuma novidade. Nada de inventar. O melhor time possível do Chelsea contra o Arsenal. E a bola tá rolando, rapaziada. Jogaço. Quartas e finais de Champions League, hein? Jogo tenso. Jogo tenso. Que jogo. Que clássico. Já fecha a marcação aqui. A gente consegue dar um jeito. Olha que bolão pro James. Vem o Chelsea. Por isso a expectativa é de um grande jogo. Já perde a bola aqui na frente. Camisa 11. Cruzamento. No concú. O golaço. Pra abrir o placar. E mais um cruzamento teleguiado do mestre. Rapaz, mano. A gente tá batendo muito bem, velho. Esse canteiozinho ali. Cruzamento. É com a gente. O primeiro ataque. O Chelsea consegue fazer o gol. Olha como a gente vai e faz o cruzamento perfeito. E o núcleo agora cabeceou muito bem. Cara, foi um gol logo no início. É como se a gente tivesse começado já o jogo com a zero. Mas não podemos nos acomodar. Porque jogo passado contra o Bornemouth. Foi assim, né? A gente começou fazendo um a zero com cinco minutos. E depois o time morreu. Olha que bolão, hein? Tem um Mendy que corre bem aqui com a gente. Dá uma puxadinha. Hum, que boa. Bola pro Nukukutimber foi bem. Caicedo monstro agora. Lá vem o time, hein? Lá vem o time. Caicedo roubou. A gente consegue armar com o Merino. O Merino faz o cruzamento. Que bola perigosa, mas não deu. Hum. O Arsenal tá nervoso. O time do Arsenal não tá bem. A gente tem que aproveitar. Eu falei pra vocês. Não podemos... Dá mole. Merino. Cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. Mendy ganhou. Primeira escapada do Arsenal. Vamos ver o que os caras vão fazer. Ih. Boa, 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 boa. Olha o Arsenal chegando de novo. Mendy. Tocou bem, hein? Ai, 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 mano. Vai, vai, vai. Vai em cima. Vai em cima. Boa. Ah, Jackson. Se tu acerta o passe, mano. O Arsenal agora avança. A gente não consegue sair da pressão dos caras. Caicedo foi um monstro. O Caicedo foi um monstro. Mais uma linda roubada do Caicedo. A gente se manda. Não sei se vai dar pra ir pro gol. Vamos tentar. Vamos tentar. Bateu. Gol. Ele faz e vai pra galera. 2x0 pro Chelsea. Num contra-ataque fatal. O Caicedo roubou uma bola ali espetacular, mano. E aí, mano. A gente vence o Ransdale. 2x0. O resultado, por enquanto, maravilhoso, hein? Boa bola no Cuncú. Descantei. Deixa com a gente. Deixa com a gente. Lá vem ele. Pra cobrança. Cruzamento. Rapaz, volta com a gente. Volta com a gente. Isso. Olha lá, mano, como ele procura. O zagueirão lá atrás foi bem o Ransdale. O meu jogador ficou lá atrás, né? Do Ransdale. Ficou travado lá. Ih, rapaz. A gente consegue. Tocou. Ai, mano. Se passa e deixa na cara do gol. Olha onde o Jota tá, mano. No Arsenal, né? O Gabriel Jesus tá no Liverpool. E aqui o Jota no Arsenal. Que doideira. Mais uma boa recuperação do time que vai roubando muito. Ah, aí tu quer me matar, né, mano? Ainda mais que o Mendy corre muito aqui. Esperando passar aqui. Nossa, o lateral. Boa bola pra ele. É o Chave Galã. Escapa de dois. Boa bola no Merino. Merino devolve. Escapamos bem. Bola lá na ponta pro Chave. O time vai jogando bem. Ele faz o cruzamento. Nossa, mas merecia, velho. Deu mole. Deu mole e a gente roubou. Já toca no Nen com o Cu. Ele devolve. A gente tem a chance de novo. Bateu cruzado. Gol. E tem dancinha. 3 a 0 o placar. Espetacular. Boa bola no Nen com o Cu pra gente. A gente faz um jogo perfeito, hein? Uma assistência e dois gols. E que batida, hein, rapaziada? Bateu muito. Ah, bateu muito. E aí a dancinha do craque. E acabou. Acabou-se pro Arsenal. Tem um jogo ainda, né? Mas, cara, a gente conseguiu fazer um placar lindo em casa. Nota 10 cravado e melhor da partida. Sendo que o Nukunku também foi bem, tá? O Nukunku também teve uma notaça ali, ó. Um gol e uma assistência. E também conseguimos aí os três objetivos. Que partidaça que a gente fez. O destaque aqui, ó, velho. Bora lá. Mantenha o esforço. O mais bizarro é isso aqui, ó. A gente acabou de enfrentar o Arsenal. Vencemos. A gente vai enfrentar o Arsenal de novo e depois o Arsenal de novo, cara. Três jogos seguidos contra o Arsenal. Que saco, hein? Mas, beleza. O mais importante é a Champions League e a gente tá muito bem. E, bom, pra saber se a gente vai continuar ou não na Champions, isso só no próximo episódio. Então, fiquem ligados, hein? Tamo junto. E fui!